O novo Sukuna potencializa o poder das 10 sombras ao máximo, já vem através do Fushiguro, impondo um novo terror em Jujutsu Kaisen. Meus amigos, vocês leram? Agora se preparem para uma frenética sequência de capítulos em Jujutsu Kaisen. O novo Sukuna no corpo do Megumi agora está em outro patamar e ele mostra seu terror distorcido nesse primeiro capítulo de suas ações. Embarca comigo porque eu vou explicar todos os detalhes sobre os objetivos que ele tinha para o Megumi, quais outros perigos e desafios o Sukuna possa enfrentar nessa nova rota de Jujutsu Kaisen. Partiu galera, revisão! Olá galera, eu sou o Geek Tassiano, seja bem-vindo ao Zona AP. E olha só, esse capítulo foi todo coeso com a minha revisão do capítulo anterior. E eu vou explicar os ponteamentos e as complicações que a fandom levantou no último capítulo e que meio que morreram nesse, né? Mas antes eu conto com o seu like para dar moral a esse vídeo. E demorou galera, eu faço um bom trabalho? Compartilhe o vídeo também para o meu trabalho chegar a mais pessoas. E se você quiser se aproximar ainda mais do canal, tem o botão de seja membro aí. Chega junto nessa zona overpower. Galera, vamos lá. O começo é meio que o Sukuna americano. E temos um monólogo de o porquê ele objetivava o Megumi. Naquele dia que ele observou o Megumi de perto, ele sentiu no Megumi a capacidade e o poder para suprimi-lo. Além de sim, uma técnica amaldiçoada chamativa. Eu senti o potencial de sua técnica amaldiçoada. Além das habilidades do seu corpo poderem vir a me suprimir. Eu não poderia deixar outra prisão como o moleque surgir. O Sukuna tinha que transformar o Megumi em um receptáculo. Receptáculo mais adequado que o Yuji. E como eu falei no último review, olha isso. Não é o porquê do Megumi ser muito especial. E sim porque o Sukuna sairia de uma prisão, que é o Yuji, para um corpo que seria de fato um receptáculo. E esse corpo teria elementos como a técnica amaldiçoada a oferecê-los de vantagem. O Megumi ainda estava em crescimento. Seu potencial estava em crescimento. Se ele continuasse crescendo, ele viria a ser o que o Itadori é hoje. Meio que uma prisão para o espírito do Sukuna e não um receptáculo favorável. Porém, o Sukuna não agiu antes, pois ele estava esperando o melhor momento. Que momento esse? O momento em que sua alma estivesse em fragmentos, destilhaçada. O momento do grande impacto mental e desespero que o Megumi ficou. E foi uma das brechas que eu explorei no último review. Olha aí. Ele precisava desse momento de desespero. Mas o que eu não contava é que o Megumi, desde sempre, poderia ter comido o dedo do Sukuna lá no começo, lá na escola. Ele poderia, no lugar do Itadori, ter comido e teria resistido. A propósito, eu acho que geral agora deve ter se tocado que não tem esse lance de 15 dedos, meu Deus. Eu estou preparando um vídeo explicando as principais complicações e interpretações erradas que a fandom levantou no último capítulo. Não nesse, no último. E embora nesse capítulo tenha caído a ficha para alguns, eu ainda vou lançar esse vídeo na semana onde não temos Jujutsu Kaisen, que é semana que vem agora. E eu vou simplificar muitas complicações, como essa que eu acho que já está nítida nesse capítulo atual. Que é, não tem esse lance de comer 15 dedos, pelo amor de Deus. O Sukuna se transmitiu para o Megumi com todo o seu ego em um dedo só. Ele arrancou um dedo só, é um novo objeto. Ele já tem o poder que o Yuji juntou. Então, não tem isso do... Meu Deus, tem gente que está achando que o Sukuna ia voltar e comer mais 14 dedos do Itadori. Meu Caetadori, me dê esses dedos. Não é assim. E quando ele faz do cabelo para trás, mostra, Eu sou o Fujiguro modelo Sukuna. Ou melhor, Sukuna modelo Fujiguro. O Yuji... Fujiguro... Sukuna. Alegre, sorridente, esplendoroso. Já fecha a mão e dá uma no Itadori. Uma sustenta. Meu amigo, que murro o Sukuna deu no Itadori. Foi para descontar o tempo de cativeiro que ele teve no moleque. O Yuji sai arrombando os prédios, estraçalhando tudo e cai vomitando bolotas de sangue. Cai chumbado. Já era. Ka. Não morreu porque a gente sabe que em quesito resistência o Yuji é do balaco-baco, mas saiu da luta. Daí, agora é a vez do campo de batalha. O Sukuna diz, não importa o lugar, a era, sempre haverá insetos. E faz o símbolo lá das Dez Sombras e... Nuê. Meu amigo, o Nuê do Sukuna que ele invoca é um caju praticamente em cima do prédio, todo grandão. Referência a uma outra do Monster Vesso aí, dos filmes do Godzilla. Imenso, colossal, impressionou muita gente. Ele elevou o patamar das Dez Sombras a outro nível. Por quê? Porque como eu falei no último review que ele iria usar as Dez Sombras, Shikigamis se alimentam da proporção da energia amaldiçoada dos seus donos. Ele tem os mesmos pactos do Megumi, invoca os Shikigamis do Megumi, só que alimentados e potencializados nas proporções da energia amaldiçoada de quem ele é. Sukuna. Então, olha o nível dos monstros que o Sukuna invoca. Alguns disseram que esse Nuê tá diferente porque é uma junção entre o Nuê e a Orochi que morreu. E a Orochi pode ter seu poder passado pra outro... Pra outro Shikigami. Até o selo de mão disseram que tava diferente e tal. Mas não tá meio diferente. Pelo que eu vi, é levemente posicionamentos de mão mais levianos ou mais bruscos. Mas é o mesmo selo. Além do mais, se fosse a fusão do Nuê com o Orochi, o nome teria mudado. Assim como o Lobo, que é a fusão do branco e do negro, e temos o Lobo totalidade, mudou. Aqui não mudou. Aqui é Nuê puro. Ele invocou o Nuê puro. Então isso aí é só o Nuê. E, galera, se o Nuê levantava eletricidade, com o Sukuna ele faz uma tempestade de raios. Começa a chover raio no campo de batalha. Mas aqui o comediante fica impressionado. Caramba! E o Sukuna lá, curtindo o show do relâmpago, o show do trovão. E vem brilhando, pipi, 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 do lado. Tinha a chamar a atenção dele. Não, não! Megumi! É a anjo. E o Sukuna, que saco! Diferente do moleque. Eles coexistem no mesmo corpo. Anjo fala pra Kurosuhana, esqueça o Megumi, aquele ali é o anjo caído. Já era, já não dá mais, já não tem o que fazer. Ele é o anjo caído. Antes dele criar raízes profundas, precisamos erradicá-lo. Sobre esse lance de criar raízes profundas, galera, implica que o Sukuna ainda está habilitando seu poder no corpo do Fujiguro. Assim que se come o dedo, não é instantâneo que o poder do Sukuna aparece, não. Ele começa a banhar o corpo aos poucos. Ou seja, o Sukuna ainda não está com seu poder total no Megumi. Esse tempo ainda vai vir. Ele ainda precisa de um período de assimilação. E o anjo quer aproveitar isso. A propósito, ele fala raízes ainda mais profundas. Significa que do jeito que está, ainda tem esperança de retirar o Sukuna do corpo do Fujiguro. Por quê? Porque foi comido o dedo há pouco tempo. Ele se assimilou há pouco tempo. Então, as raízes ainda não suprimiram a existência do Megumi. Dá pra fazer o exorcismo do Sukuna. E eu acredito que é isso que o anjo faz, invocando sua técnica amaldiçoada. Ele começa a recitar. Ó luz purificadora, livrai-nos de todos os males, perigos, pecados, misérias, guiaio. Escada de Jacó. E um gigantesco selo luminoso que cobre todo o céu é comprimido e foca um pilar de luz incrivelmente potente apenas no Sukuna. O nome da técnica é Escada de Jacó, que é uma referência bíblica a quando Jacó sonhou com a escada de anjos que viam e iam para o céu. Aqui, do mesmo jeito, é uma referência, já que toda a temática do anjo, da Kurosuhana, são temáticas bíblicas, provavelmente referenciadas ao exterior, já que a obra se passa no Japão. E, galera, meus amigos, o Sukuna já volta apanhando, porque essa luz começa a queimá-lo, começa a erradicá-lo, começa a destronar-lo. Dando sérios. Parece que a teca Escada de Jacó tem realmente o poder de purificar o mal. A Kurosuhana em si tem o poder de purificar o mal. A Kurosuhana está lá com uma trombeta, que também é uma referência bíblica, a trombeta do Juízo Final, se eu não me engano. E ela está lá desferindo a escada de Jacó com essa trombeta, atacando através da luz, purificando, expurgando o Sukuna. E gritando, chorando, me devolvam, Megumi, me devolvam! E agora chega a hora da trairagem, quando... Hanna, eu me lembro. Megumi, com muitas aspas, milhões de aspas, estende a mão. Obrigado. Você me salvou. Ah, Megumi, eu sempre... E ela vai se aproximando do Megumi salvo, né? E Kurosuhana fala, não! Hanna, ainda não, ainda não é ele! E ela chega perto e terminamos o mangá. Obrigado, Hanna. Com ele dando aquela abração na Hanna, querida. E mostrando a face distorcida do mal, que é Sukuna. E que maldições não tem ponto positivo. É só maldade. Galera, essa ilustração final do cabeção do Megumi, é uma representação visual da malícia, da distorção. É mais pra criar esse impacto de perversão. Uma perversão que é o cunho da maldade das maldições. E das peripécias que o Sukuna vai fazer. Eu acho que não é que ele ficou com a cabeça gigante e vai morder um pedaço da Hanna, não. Eu acho que é uma distorção. Assim como tivemos no último capítulo com a irmã do Megumi. E como tivemos sempre que as maldições dão gargalhadas, distorcidas. Pra expressar quão sadicas são. Quanto a maldade, quanto o sofrimento os diverte. Eu acho que é no mesmo patamar de referência. Se liga aqui no canal que vai vir vídeo do Hajime, brabo. E vai vir vídeo descomplicando o novo corpo do Sukuna, brabo também. Então conto com você, sua inscrição, seu like e é show. Um forte abraço galera e valeu!